Essa cachorra pegou um bebê recém-nascido pela boca e o que ela fez em seguida deixou todo mundo em choque. Essa história aconteceu em La Plata, lá na Argentina. Teve início quando uma garota de apenas 14 anos descobriu que estava grávida. O problema é que essa era uma gravidez indesejada e a menina estava decidida a não cuidar de seu filho. Então quando chegou no dia da criança nascer, a garota foi sozinha até um terreno baldio que tinha em seu bairro e teve a criança lá. Depois disso, a garota simplesmente foi embora abandonando a filha num frio de 3 graus. Porém, pouco tempo depois, uma cachorra chamada Tina, que tinha escapado de sua casa, se aproximou da menininha atraída pelo seu choro. E talvez por um instinto materno, já que há pouco tempo a Tina tinha tido filhotes, ela decidiu levar a bebê daquele local, levando ela para sua casa junto com seus outros filhotes. Só que não levou muito tempo para sua dona ouvir o choro de criança vindo da casa da cachorra, então ela decidiu lá ver o que estava acontecendo. E a cena que ela viu lá dentro deixou ela em choque. Então, obviamente, assim que a dona da Tina olhou para dentro da casinha de cachorros e viu um bebê recém-nascido no meio dos filhotes, ela ficou em choque. E para piorar a situação, na hora que a dona se aproximou, a Tina pegou o bebê novamente na boca, como se fosse querer mostrar um brinquedo novo ou o filhotinho novo dela. E aí que a dona da Tina ficou em pânico, achando que ela pudesse machucar a criança, mas com muita calma ela foi lá e conseguiu retirar o bebê da boca da cachorra. E ela vendo que a criança ainda estava viva, ela levou o mais rápido possível para o hospital, onde ela recebeu os cuidados necessários. A mãe da criança, que também foi levada para o mesmo hospital por sua família, foi identificada, recebeu tratamento psicológico ali, porém, depois disso ela não quis ficar com a criança da mesma forma. Então, posteriormente, a criança foi adotada por uma família que realmente a queria. E como essa notícia se espalhou muito rápido e foi parar até na televisão, a Tina acabou se tornando uma celebridade ali da cidade. Porque se não fosse por ela, o bebê não teria sobrevivido.